Ficou assustado com essa sujeira nesse pano? Sabe é que ela saiu do ímã desse kart de câmbio automático da Pajero Dakar Excelente camionete, olha isso Olha lá Olha lá Olha isso aqui Olha isso E você viu que o ímã se movimenta com facilidade? Olha só como se movimenta com facilidade, olha lá Porque ele tá tão sujo Ele começa a ter obstrução entre a parede do ímã E a peça de lata E ele começa Aí começa a perder o poder O poder magnético dele E mais Olha isso aqui A junta do kart, estão vendo? Toda ressecada, olha como ela saiu Toda quebradiça, olha aí Estão vendo? Toda quebradiça Então como eu falei pra vocês Que é o Pajero Dakar Quer saber o ano? Quer saber a quilometragem? Quer saber o que vai ser feito? Vem comigo após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem nos fala é o dedão Falamos direto da H2P 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar agora Mais um PDA 4x4 PDA Seu canal de caminheta Mas você nem acabou de tomar café Cedo, Guilherme Hoje tá cedo Cedo Começamos aqui agora Eu acho que eu sou infaticado Aqui eu travei a pedra Eu sabia Veio com fatiqueza Guerreiros, como vocês sabem Quando eu estou comendo o boné incrivelmente vermelho Vamos falar dela mesmo Da marca de 3 diamantes Pajero Dakar Fazendo revisão Mas troca de óleo de creme automático Gostaram da introdução aí? Viu a sujeira do kart? Vamos lá que vocês querem saber a quilometragem Certamente que sim Muito bem senhoras e senhores Está aí ele mesmo Apresentador MIG E olha a nossa bandeja style Ali no chão Olha que óleo preto Guerreiros Olha que óleo preto Que saiu do câmbio E aí tá aberto ali Aberto Tirou fora E o kart está aqui Olha isso Olha o kart Olha o sujeiro dos ímãs E o ímã da arma do bicho redondinho Que sujeira Olha só E aí guerreiros Aquele detalhe Dá uma olhada aqui Até aqui tem sujeira Você vendo Do lado de fora Essa terra Esse dia veio um cliente aqui Que supostamente trocou Num lugar Isso aqui está tudo cheio de terra Tudo cheio de terra Tudo sujo Rapazes Você tem que tirar esse kart Ele tirou Eu vi Colocou o filtro Aí guerreiro O cara tira o filtro Coloca o filtro novo Volta o kart Desse jeito que ia pro lugar Desse jeito Pegou umas topas ali no chão Limpou o zinho Colocou de volta E aquilo que eu falo Serviço não se compara Você tem que decidir O que você quer pro seu carro Onde você quer arrumar Beleza Olha isso Olha lá Olha aqui Então está aqui o kart Daqui a pouco Nós vamos acompanhar Como é que ele volta Depois da higienização Do protocolar Para o veículo Daqui a pouco A gente acompanha ele E aqui está a caminhonete Um apagelo Dakar Nevasicamente branca Com 174 mil Quilômetros rodados 174 mil 409 quilômetros 2014 Excelente modelo Excelente caminhonete Se achar uma caminhonete Dessa Nessa quilometragem Assim A base de 200 mil E aí você sabe Que motor a dia 200 mil É mamão com açúcar Tá Com a motor a dia 200 mil É mamão com açúcar Beleza É coisa Nem 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 assentou os anéis ainda Que eu vejo essas pessoas Eu vejo esses outros canais Falando assim Ah O carro já tem 200 mil 300 mil Gente 200 mil Dentro da minha caminhonete Rai Lux Troca uma corredentada Com 150 mil Em média As caminhonetes Troca com 100 Troca com a corredentada Só a Maroc Que conseguiu trocar Com 50 Tá Então você vê Que motor a dia É super lativas As quilometragens São sempre super lativas E aqui é a mesma coisa Aqui Justamente isso Então Caminhonete é diesel Bem cuidada Troca de óleo É essencial Esse carro já fez Descarbonização conosco Entendeu Já fez tudo Beleza E agora você está trocando Óleo de cana automática E olha lá Olha o talento Para trocar Essa A pinça Guerreiros A pastilha Lixando ali os pinos Estava travado Olha aí Está travado Vai ser limpo Porque está limpando Ali Vai limpar Olha a estopa Aqui Vai limpar o pino Certo Vai lixar Disco novo Disco Que aqui Ela é freio Disco na traseira Guerreiros E vocês lembram Da aula de freio Quando eu falei Dos freios A disco Na dianteira E na traseira Então esses veículos Mais premium Mais graduado Tem Pastilha na traseira Disco na traseira Netão As W4 É o que Na traseira Netão As W4 É campana Eu não acredito Netão Pois é Acredite se quiser Então a Mitsubishi Nesse quesito Aqui está de parabéns Olha o disco Está bem fino Mesmo Bem fino Tem rebarba Está bem ovalizado Certo Eu estava olhando ali Que a parte De A parte de revisão Já foi feita A divisão Já foi feita Troca de óleo E filtros Vamos acompanhar Guerreiros A montagem Essa montada Na dianteira Trocou as pastilhas Já O disco Está Não tem muita rebarba Certo Não tem muita rebarba E está ok Os discos Está dentro da medida Ainda lá Pastilha nova Na traseira Disco e pastilha Beleza Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui Agora Vamos acompanhar Essa montagem final A diálise do câmbio Vamos ver como é que o Carter Volta para o lugar Show de bola Então vamos lá então Você já deu like no vídeo Faz tempo que eu não falava Dá uma bicada no like E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha a sujeira que sai de dentro. Olha aí. Olha só. Então tá aqui o filtro velho. Filtro novo, olha lá. Padrão originalíssimo, Guiririnhos. Padrão originalíssimo. Beleza? Vamos colocar esse kit aqui. Nessa pageira da cara, Guiririnhos. Nakamoto. Show de bola? Vocês viram o pai da Rebeca e a concentração dele? Olha lá. Mas por isso que o produto cabe nessa empresa. Olha o que eu tô fazendo agora, ó. Ó. Isso é o 5S, meu amigo. Aqui é 5S, cara. Aqui é Kaiser. Aqui é Toyota. E aí, vocês viram ele lixando os parafusos ali no... No esmeril. E agora vocês viram aqui, ó. Colocou o produto puro. Colocou de volta aqui, então, 800 litros. E olha lá. Nota 10. Tira aí, Guiririnhos. Rapaz, vale... O milionário vale o peso em ouro, meu Deus do céu. Vale o peso em ouro. Olha aí, Guirinhos. Lavando os parafusos do cárter. Guirinhos. O negócio é que a gente lava a peça. A gente não fica encebando o taco. A gente vai e lava a peça. Olha lá. Olha lá. Olha o que é isso, cara. Se vira aí, Guiririnhos. Nota 10, hein, milionário? Agora você mandou usar. Eu mandei o truque, você foi com vocês, hein? Você riu? Está vendo? Sensacional, né? Guirinhos, aí é aquela coisa que eu fiz para vocês. Mão de obra se compara? Mão de obra se compara? Não! Muito bem, senhoras e senhores. Está aqui algumas peças. O milionário acabou de pegar o filtro do Nakamoto aqui, ó. Acabou de pegar aqui da... Ali que eu abri, olha lá. Vamos acompanhar ele aqui, ó. Olha o... Olha o olhar. O pai da Rebeca, Guirinhos. Essa barba dele são fios de ouro negros. Menino de ouro, meu Deus do céu. Menino de ouro. Olha lá, vocês viram ele passando aquele... Passando um... Passando um... Cebinho de carneira ali para encaixar o fios, né? Olha lá, Guirinhos. Faz aquela... Limpada ali, olha lá. Coloca o filtro, olha só. Aí filtro no lugar. Que beleza, Guirinhos. Que beleza, hein? Sensacional, né? Muito bem, senhoras e senhores. E como eu estava falando para vocês... Aqui... Está... Os imãs, ó. Os imãs limpinhos. Vocês viram a sujeira que ele estava no começo, né? Como que aquele pano ficou suja? Olha a minha mão agora, ó. E olha como é que eles aumentam o poder magnético, ó. Olha lá. Olha aí. Vocês viram que no começo do vídeo... Estava praticamente soltando... Vamos ver se os parafusos grudam tudo neles aqui. Vamos fazer uma graça aqui, ó. Vai grudar todos os parafusos ou não? Vamos ver. Olha lá. Não grudou. Tudo mais grudou um monte, ó. Guirinhos, vocês estão vendo aqui? Até o poder magnético do imãs aumentou. Porque a sujeira vai criando uma parede. Vai criando um obstáculo em cima aqui. Olha só isso. Olha isso, Guirinhos. Olha os parafusos. Todo o cárter é feito isso aqui, Guirinhos. Toda essa higienização para remontar. Para colocar de volta. O cárter está lá pintado. Secando a tinta. Daqui a pouco vocês vão conferir o cárter como é que fica. O milionário está ali limpando ali o berço da junta ali, ó. Onde a junta vai ser assentada e está limpando ali, ó. Rapando, tirando resíduos. O que ele está lendo, Guirinhos? O que ele está lendo? Eis o protocolo águia. Olha, Guirinhos. O cárter higienizado, limpo, lavado, pintado. Olha isso aqui. Vocês lembram como estava esse pescoço aqui? Aí, ele mesmo. Você lembra como estava esse pescoço aqui que eu peguei cheio de terra aqui? Então, Guirinhos, olha agora. Olha só. Olha só. Olha isso. Bonito. Está bonito, apresentador? Muito bonito. Está até bonito, apresentador. Você está vendo, Guirinhos? Olha só. A junta está aqui, ó. Vou colocar uma junta nova. Se bem que a velha vocês viram, né? A junta velha nem... Nem se quisesse usar não dava. Então, aquele detalhe, hein? Olha lá. E a peça quando é boa, Guirinhos, ela serve certinho, ó. Olha só. Impressionante, Guirinhos. Qualidade. Filtro Nakamoto. Kit Nakamoto. Imãs. Olha os imãs. Já mostrei, né? Olha os imãs certinho aqui. Deixa eu colocar certinho o imã aqui, ó. Eu quero. Então, vai. Arruma certinho. Vai lá, apresentador migue montando imã. Certinho. Vai lá, apresentador migue. Tchau, 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 tchau. Aí, Guirinhos. Olha ele aí. Retinho, Renato Michelini. Olha isso. Certinho no meio. Beleza, Guirinhos? Agora sim. E já está devidamente com o filtro novo no lugar. Tudo limpo aqui, higienizado. Coloca e vamos começar a diálise do câmbio, Guirinhos. Nota 10, né, Guirinhos? E é por isso que é importante a parte da revisão do motor ali, filtro e óleo já está feito. Porque aí você já faz a diálise com tudo novo lá em cima. Beleza? Então, quando eu baixar, começar a diálise, vocês vão ver. Já está tudo novo lá em cima. Show de bola? Show de bola! E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Muito bem, senhor e senhores. Vocês acompanharam agora a primeira gorfada do óleo. Olha que sujo óleo. Vocês já conhecem. Daqui a pouco, após essa diálise, que faz todo o sistema, a gente faz todo no sistema, Guirinhos. Vai sair dessa maneira aqui, ó. Vai sair igualmente. Esse está entrando, ó. Está entrando esse óleo aí. Vermelhinho assim. Certo? Olha a habilidade do milionário, Guirinhos. Você está colocando aqui com a lanterna olhando ali para ver se não engorfa aqui no... No funil. Fala a verdade, hein? Aí é profissionalismo puro, Guirinhos. Cada fio de barba é um ano de profissionalismo, né, Guirinhos? Então, Guirinhos, olha lá. Eu estou falando isso porque o Mico chamei de barbudão e o Mico de barbudinho. É não, barbinho e barbão. Não, é barbinho e barbão, né? Barbinho e barbinha. Olha lá. Está vendo, Guirinhos? Quando o óleo que está entrando ali sair vermelhinho aqui, aí está trocado 100% no sistema. Inclusive do conversor de torque, da tubulação, dos canos, dos pacotes, do corpo de válvula. Tudo, 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 gente. A gente está colocando óleo na entrada do câmbio e estamos tirando ele na saída. Aquele óleo vai ter que percorrer todo o sistema para chegar até aqui. Quando ele fizer esse percurso, esse circuito, quando o óleo... Olha. Mas fazia tempo que você não fazia dessa. É. Mas foi sem querer agora, pessoal. Nem ele estava fazendo vídeo. E o barulho dele tem que ficar animado aí. Valeu, abraço. Retomando o raciocínio. Portanto, Guirinhos, a gente abastece aqui na entrada. O óleo novo vai fazer todo o circuito do câmbio, corpo de válvulas, conversão de torque, mangueiras, tubulação, radiador de óleo. E aqui é o ponto que ele está voltando no circuito fechado. Porque o câmbio, ele é um circuito fechado. Certo? E ele faz todo o caminho e volta aqui. No quesito caminhonete, no tocante a caminhonete, a máquina de troca de óleo de câmbio é totalmente inútil. É totalmente inútil. Leonardo, aqui a gente fez um teste com a máquina. Você achou ela... O que você achou dela? Não serve pra mim, não. Isso aí. Tá vendo? Gente, pra caminhonete, máquina de trocar de câmbio automático é inútil. Pra veículos, a caminhonete é um veículo. Você entendeu? Tomóvel leve, carro baixo. Talvez, algum carro que não tenha esses acessos que a caminhonete tem, talvez seja necessário uma máquina. Mas caminhonete não. É inútil. E além de ser inútil, é um serviço de carro oneroso. Demora mais do que necessário. Olha a segunda garfada. Eu dei uma garfada. Eu, desplê. Eu, desplê. Eu, desplê. Tchau, tchau. E aí, guerreira, essa foi a segunda gorfada, começou a ficar vermelho, beleza? Já tem uma caixa aqui do óleo, certo? Já tem uma caixa aqui e aí a gente vai ver quantos litros vai fechar no final para fazer a troca. Lembrando que fazer uma troca como essa de Alice gasta-se muito mais do que a capacidade do câmbio. Nesse câmbio, se a capacidade dele for 10 litros, vai se gastar 15, 16 para fazer a troca, beleza? Eis a explicação, porque fica-se mais litros numa troca como essa do que a capacidade do câmbio, beleza? Vamos continuar, e quando tiver na última gorfada a gente retorna aqui. Vamos lá, senhoras e senhores, vamos acompanhar a última gorfada, ou melhor, a última etapa do óleo. Olha isso. E aí 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 Muito bem, senhoras e senhores, como vocês viram, O mesmo óleo, o mesmo óleo que entrou aqui, acabou de chegar ali, 100% trocado. E olha esse comentário aqui, guerreiros, olha isso. Uma caixa completa, mais 1, 2, 3, 4, 5, 12 mais 5, 17, mais 3, 20, mais 1. Esse que estava a meio, a gente só colocou lá, esse aqui não vou nem cobrar do cliente. Guerreiros, para trocar o óleo dessa parreira, vai ser gasto 20 litros. 21 e meio, 20 e meio, que é que lá a meio eu não vou trocar. Olha só, 20 litros, guerreiros. Que agora foi feita a troca, olha aqui, olha só. Ó. Foi feita a troca, mas precisamos acertar o nível e calibrar o sistema. E agora vai mais 3 litros para fazer isso. 3 ou 2 litros. No final a gente vê certinho quantos litros vão. Mas então anota aí, guerreiros, essa aqui é uma das caminhonetes que mais gastaram óleo para fazer a troca. 20 litros, acho que a máxima foi 20 litros, né Eugênio? Oi. Ou teve uma de 21? A máxima foi 20, né? Uma pajeira também, né? Guerreiros, olha, outra pajeira gastando 20 litros para fazer uma diálise completa. Beleza? Completa, da maneira que vocês viram aí. Show de bola? É isso aí, agora está pronto o sistema. Ah, e vamos trocar o óleo da direção também, tá? As caminhonetes vão baixar de novo ali, a gente vai ver o óleo da direção dela. Vai trocar o óleo da direção também. Aí o óleo da direção é esse aqui, ó. O Dexon 3. Semi-sintético, guerreiros, ó. Lubrificante de base sintética para transmissão automática. Mas é... O nome é ATF, né? Automático Transmissão Fluide, mas vai no sistema hidráulico e no caso da direção. Beleza? Sensacional. A gente olha e vê que passou pelo protocolo AG, não é isso, guerreiros? Você vê aqui o alojamento do filtro de ar, limpo, o duto, lavado, moldura superior do motor, filtro de combustível, óleo da direção, olha só. Eu falei que ia mostrar de preto, né? Mas acabou que eu fiquei na corredinha, mas olha, vermelhinho. Lá vou o reservatório, óleo da direção, óleo de câmbio, pageiro Dakar, excelente caminhonete. Caminhonete que se fosse uma das caminhonetes candidatas para mim comprar, eu compraria. Dá partida para mim aqui? Dois para dar partida. Menino chinês. Vamos ver o seguinte, guerreiros, vamos escutar essa melodia para a gente encerrar? Então vamos, vai lá. Galera! É muita melodia! É muita melodia! Vamos falar a verdade. De brutalidade, este aqui é o som mais brutal. 4M41 da Mitsubishi, 3.2 é o mais brutal. E aqui ele mesmo, chegando aqui. Ele que já veio para dar o voto. Não, sem faturismo, hein? Vou te pegar. Um, peguei! Agora não vai praticar. Vocês viram que rir. De brutalidade, este aqui é o principal. Agora de afinição, como é que é? Afinação. Afinação sonora é o modelo garbúr. Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Essa mãozinha aqui. Essa mãozinha aqui. Vamos para lá? Você já se inscreveu nesse canal? Você já se inscreveu nesse canal? Olha aqui. Caiu por baixo aqui. Fatiqueza. Está com fatiqueza. Já se inscreveu no canal? Então vai lá. Curta, compartilha, se inscreva. Triple C. Não, é curta. Curta, comente, compartilha. E se inscreva. Triple C. É CCI. Curta, comente, compartilha, se inscreva. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. vamãããããããããããããã'ãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã E aí